Eu te vejo e não te vesti E meu corpo encontre seu corpo Porque acabou, viu? Não vai ter a pessoa E assim para eu te abraçar De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei É uma razão pra não ser da sempre Não me deixe sozinho nem mesmo quando Eu te vejo e não te vesti Amém.